Agora, a perícia que já foi feita, tem os trâmites a serem seguidos, e aí é que vai determinar, Luares, também as pessoas responsáveis, os engenheiros responsáveis, contratados pelos proprietários do prédio, também vão fazer a análise deles para determinar se o prédio pode ser liberado ou se o prédio vai ter que ser demolido, o que realmente vai acontecer com esse prédio. Eu estou aqui com o Tenente Joel, do Corpo de Bombeiros, que vai ajudar a gente a entender o que aconteceu ontem e o que vai acontecer a partir de agora. Tenente, boa tarde, obrigado por participar com a gente. Como que foi a ocorrência aqui ontem? O que aconteceu realmente e o que vai ser feito a partir de hoje, já depois que o fogo foi controlado? Boa tarde. Resumidamente, a ocorrência entrou para a gente por volta das 13h40, entrou como incêndio, incêndio em edificação, e ao todo, resumindo, foram utilizados 30 mil litros de água, foram utilizadas 12 viaturas e 35 militares estiveram no local. Tenente, a ação rápida dos bombeiros, ela foi fundamental para que esse fogo não se espalhasse ainda mais, né? Porque os bombeiros foram chamados aí de imediato e conseguiram controlar esse incêndio. Sim, exato. Essa região de Campinas, a gente sabe da característica dos imóveis, da proximidade dos imóveis, né, entre um imóvel e outro. E isso aí, se o incêndio não for rapidamente controlado, ele pode sim passar de um imóvel para outro de forma bem rápida. E agora, Tenente, com relação à estrutura do prédio, é um prédio que pode ser que seja demolido, ele pode ser liberado. O que vai acontecer agora para a gente saber o que vai acontecer com essa edificação? É, como você falou anteriormente, agora entrou na fase da defesa civil, que fez essa interdição. E aí, a responsável pela edificação contratou, sim, esses profissionais. Eles vão ter que emitir um laudo para saber se a parte estrutural dessa edificação foi afetada ou não. Para só a partir daí a gente ter andamento em uma possível liberação ou não. Tenente, o senhor teve acesso lá no local do incêndio. Realmente, o que tinha ali foi consumido. A gente ouviu aqui hoje mais cedo que tem risco do telhado desabar. Então, realmente foi um incêndio de grandes proporções. E, inclusive, o material que era guardado lá, que eram ali bojos de sutiã, um material altamente inflamável, né? Esse material aí, ele propagou, fez com que o fogo propagasse rapidamente, né? A situação lá é de destruição total, acabou tudo. Sim, exato, exato. O quarto pavimento, ele está bem comprometido. A carga de incêndio era bem alta e aconteceu exatamente isso. E agora, a interdição desse prédio. A gente está vendo que tem algumas lojas aqui nas laterais que estão interditadas. Essas lojas, elas chegaram a serem afetadas de alguma maneira ou elas estão fechadas ali por alguma precaução? Em relação à interdição, elas estão fechadas mais por essa preocupação mesmo em relação à edificação, né? A edificação que foi afetada. E aí, agora, só depois desses laudos da perícia concluída, é que vão realmente decidir o que vai ser feito aqui, inclusive moradores, né? Que tem moradores aqui que foram retirados. E aí, se eles precisarem pegar alguma coisa, precisarem definir alguma coisa, tem ali uma exceção para eles, para esses que moram nos prédios, aqui nesse prédio. E agora, para eles voltarem só depois da perícia? É, de forma geral, o acesso está sendo restrito. Está tentando evitar ao máximo o acesso de pessoas ao local. Até porque a gente não sabe até onde esse incêndio abalou a estrutura da edificação. Ok, Tenente. Muito obrigada por participar com a gente. Oloares, a gente vai continuar acompanhando, até porque tem essa questão ainda da perícia que foi feita, de laudos, os engenheiros aí que foram contratados. Para saber se realmente esse prédio vai ter que ser demolido, se ele passar por alguma reforma, ele pode ser novamente reutilizado, né? O que a gente, Oloares, o que eu ouvi aqui hoje, mais cedo, e realmente a gente constata pelas imagens, é que, graças a Deus, não houve vítima fatal. Teve apenas uma pessoa, que seria o zelador do prédio, que tentou ali conter as chamas no início do incêndio e sofreu alguns ferimentos. Mas, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, nenhuma perda, né? Ninguém perdeu a vida, somente prejuízos materiais, coisas que a gente recupera, né, Oloares?